Espera lá, espera lá. E aí, por exemplo? Ainda não. Estão me vendo aí? Está carregando. Esperar um pouquinho. Me avisa aí se deu para aparecer a tela aí. Agora voltou a aparecer você, mas antes a tela estava preta. Certo. Vamos tentar de novo. Apareceu aí? Agora sim. Agora foi. Beleza. Estão nitrogenada, que são os nitrocompostos. Estes nitrocompostos vão possuir um grupo funcional, que é o grupo NO2. Esse grupo NO2 está ligado na cadeia carbônica. Então, o NO2 é condensado e pode escrever com essa fórmula estrutural. Nitrogênio no oxigênio e uma ligação em outro oxigênio. Esse grupo NO2, então, é o que caracteriza os nossos nitrocompostos. A nomenclatura oficial do nitrocompostos é bem simples. Você vai olhar para a cadeia carbônica e a cadeia carbônica você dá o nome para ela como se fosse um hidrocarboneto. Esse nitro, esse NO2, você vai localizá-lo como se ele fosse uma ramificação orgânica, ligado à cadeia carbônica. Então, alguns exemplos que nós temos aqui, esse primeiro exemplo, eu tenho H3C e NO2. Então, a cadeia carbônica tem um carbono metano. Se fosse só um hidrocarboneto, seria um metano. Mas, como eu tenho o grupo nitro ligado a ele, o nome dele, sistemático, vai ser nitrometano. Um outro exemplo é que eu tenho uma cadeia carbônica com três carbonos e o meu grupo nitro está ligado aqui no carbono 2. Olha ele aqui, ligado no carbono 2. Eu tenho que numerar a cadeia carbônica porque esse grupo NO2 poderia estar ligado também no carbono 1. Seria uma outra possibilidade. Então, ele precisa ter um nome diferente. Então, o nosso amiguinho se chama 2-nitropropano. Cadeia carbônica com três carbonos. O grupo nitro está ligado ao carbono 2. 2-nitropropano. Aqui eu tenho o benzeno, a cadeia aromática. O grupo nitro ligado ao benzeno. Então, o nome do carinha é nitrobenzeno. Aqui, pessoal, eu tenho de novo o nosso benzeno. Eu tenho aqui uma ramificação do tipo metil. E eu já sei, lá de trás, os hidrocarbonetos, que quando eu tenho o benzeno e um grupo metil, CH3, ligado a ele, essa estrutura de hidrocarboneto pode ser chamada de tolueno. O metilbenzeno é a mesma coisa que o tolueno. E eu tenho três grupos nitro ligados a esse anel benzenico. Eu sou obrigado, então, a fazer o quê? Uma numeração na minha cadeia do benzeno. Então, eu vou colocar aqui o carbono 1 no grupo metil, carbono 2 no grupo, no primeiro, NO2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. E o nome desse cara será o 2, 4, 6, trinitrotolueno. Trinitro, porque eu tenho três grupos de nitrocomposto. E tolueno, porque a cadeia carbônica é o nosso metilbenzeno, ou tolueno. A abreviação para esse carinha aqui é o TND. Ou seja, é um explosivo, né? Esses explosivos que são utilizados aí na composição da nossa dinamite moderna, né? É o nosso TNT. A dinamite antiga era formada lá por um composto que era nitroglicerina, que é um nitrocomposto. E essa nitroglicerina era embebida numa espécie de serragem de madeira e a colocada dentro lá dos cilindros de material rígido, né? Para poder causar o efeito da explosão. Então, vocês veem aqui do lado um prédio sendo implodido. E essas implosões que são feitas aí de prédios e também na abertura de túneis, né? Para construção lá de túneis, construção lá de galerias de metrô. Esse tipo de explosivo ainda é bastante utilizado, né? Inclusive o PCC também utiliza aí para ficar explodindo caixa eletrônico. As pedreiras também usam bastante, né? Esse tipo de explosivo. Então, o que acontece? Por que tem essa característica de ser explosivo, né? O nosso amigo os nitrocompostos. Porque esse grupo NO2, ele é muito reativo. Ele é reativo e instável, digamos assim. Então, quando... Por ser reativo e instável, se ele sofrer algum tipo de perturbação, ele ganhar um tipo de energia externa, né? Eu tenho uma reação química que acontece, que vai provocar uma deco... Desse composto. E nessa decomposição, é o parto de um reagente só, que é o nosso composto, o nosso nitrocomposto. E nessa decomposição, os produtos que se formam são gases. E formam numa quantidade muito grande em volume. Então, você pode imaginar que você parte de um... Que sejam 100 gramas, né? Em massa. De um nitrocomposto como esse, Ele acontece no processo, na reação química explosiva, que é muito rápida, e libera uma quantidade de gases muito grande, né? Libera aí com 100 gramas de um composto desse, na decomposição, você vai liberar aí 2 mil, 3 mil litros, né? De volume de gás. E isso acontece de uma maneira muito... E essa vida rápida vai causar a grande expansão desse gás e vai causar o efeito explosivo, né? Então, aqui do lado tem o nosso amiguinho brincando no laboratório, né? Ele vai, ele está fazendo aqui uma referência à invenção da nitroglicerina, né? Quem que inventou a nitroglicerina? Não sei, porque o cara que inventou, ele explodiu e morreu, né? O cara... Ah, eureca! Descobri aqui. Quando ele balançou o vidrinho, o composto é tão instável, né? Que qualquer perturbação mecânica, qualquer chacoalhadinha que você der, ele já acaba reagindo, acaba acontecendo a reação de decomposição. E aí... Então, aqui está mostrando para nós a nitroglicerina, né? Então, a nitroglicerina, ela tem uma cadeia carbônica, né? Com três carbonos. E nesses três carbonos, eu tenho ligados a cada um deles esse grupo com oxigênio e o grupo NO2 em cada um deles. Vejam que esses grupos NO2 nessa molécula, eles estão muito próximos uns dos outros na molécula, na estrutura. A proximidade deles é muito grande. Então, qualquer perturbação mecânica que você faz, um desses grupos NO2 pode entrar em contato com o outro. E quando isso acontece, a reatividade é tremenda, né? São três possibilidades de contato numa mesma estrutura. O composto é instável e durante a sua decomposição, a produção de gases é muito grande. Então, tem aqui um texto a respeito do Alfred Romo, né? A nitroglicerina já era desconhecida, mas era muito instável. Muito prática, porque ninguém conseguia manipular essa substância. Ela explodia espontaneamente. E o que ele imaginou, então, é que se ele colocasse, né? Embebesse na serragem de madeira com esse líquido, ele ganharia estabilidade, ganharia capacidade de manipular material explosivo e aí ele conseguia uma aplicação prática para isso. Então, na reação que eu estava comentando com vocês, que é o caso da nitroglicerina, então, na reação química, observa aqui comigo o que acontece. Eu tenho, partindo aqui de 4 mols de nitroglicerina, que isso aqui aparece aqui no estado sólido, vamos dizer assim, quando ela se decompõe de maneira violenta e rápida, ela produz 6 mols de gás nitrogênio, 12 mols de monóxido, 10 mols de vapor de água e 7 mols de gás oxigênio. Então, você transformando isso em massa, fazendo lá uma conversão estrequimométrica, você percebe que quando usa 900 gramas lá da nossa nitroglicerina, você vai produzir 35 mols de gases, né, Keynes? Ou seja, 800 litros de gases, se fosse na CNTP. Ou seja, na CNTP, se fosse numa pressão atmosférica e na temperatura desesagrada aos céus. Mas esses gases, utilizando lá a equação dos gases ideais, né? O nosso amigo Alfred Nobel conseguiu estabilizar essa nitroglicerina, produzia dinamite e o cara ficou rico pra caramba com isso, ganhou bastante dinheiro, foi a graciada do prêmio Nobel, em função dessa, não dessa descoberta, mas dessa adaptação, né? E hoje a academia lá na Suécia, que premia lá todos os nossos cientistas e pesquisadores, levam o nome dele, né? O prêmio Nobel em função da contribuição que ele teve não só nessa área, mas em também outras pesquisas. Tudo bem com o livro compostos, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Sim. Hoje nós já temos novas gerações explosivas, que são os explosivos plásticos, né? São explosivos que são feitos à base de uma outra função orgânica, que são os epóxis. Esses epóxis também, se você adicionar grupos epóxis nessa cadeia carbônica e também alguns grupos de nitrocomposto, grupo NO2, você cria uma molécula que é capaz de se decompor espontaneamente, né? E também tem o mesmo efeito de geração brutal, rápida, de um grande volume de gases. Mas, e também esses explosivos plásticos que nós temos hoje, eles são mais seguros, né? E também com maior poder de destruição. Mas, aí nós já mexemos com uma outra função orgânica que envolve lá dois carbonos ligados entre esses e entre esses dois carbonos eu tenho um oxigênio, mas que não é heteroátomo. Ele forma um pequeno ciclo nesse oxigênio. E ele, nessa posição, ele é muito reativo, né? Então, quando ele entra em contato com um outro epóxi nesse grupo de cadeia carbônica, ele vai provocar essa reação de decomposição e, consequentemente, a explosão. Vocês já devem imaginar que os nitróxidos, eles são relativamente, relativamente não, tem, quando são moléculas pequenas, eles têm uma polaridade considerável. São moléculas polares porque eu tenho um grupo ele tem os oxigênios e nitrogênios na nossa molécula. Então, as interações do tipo dipolo-dipolo são relativamente grandes. Se eles têm uma certa polaridade, né, pelas interações do tipo dipolo-dipolo, o que vai acontecer? você já vai prever que elas vão ter um ponto de ebulição relativamente alto. Se as forças de atração intramoleculares são indensas, isso vai elevar o ponto de ebulição. Quando as moléculas do nosso nitrocomposto são relativamente pequenas, a cadeia carbônica, você vai prever também que a solubilidade deles em água vai ser grande, porque o caráter polar vai prevalecer na molécula de cadeia carbônica do nitrocomposto mais fácil de você dissolver em água. E claro, quando essa cadeia carbônica vai crescendo, o caráter apolar da cadeia carbônica vai prevalecendo, a solubilidade em água então vai diminuindo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vamos organizar as ideias aqui? Não fizemos isso ainda, né? Não, não. Então vamos organizar as ideias aqui. Colocaram aqui as funções nitrogenadas, né? Então funções nitrogenadas aqui no grupo funcional que ele colocou para nós aqui na pocinha de vocês que está em branco tem esse RNH2 eu já estou vendo que é uma amina primária tem esse RNHR' que é uma amina secundária tem duas substituições na nossa amônia, né? E aqui essa é a estrutura RNHR' e R' é uma amina terciária então a função orgânica que está presente aqui é a função das aminas um exemplo que nós podemos dar aqui das aminas, né? Então eu tenho aqui a etanamina a etanamina então a cadeia carbônica com dois carbonos só as simples ligações entre os carbonos e o grupo funcional de amina etanamina que tipo de interação intermolecular atua nessas moléculas? Que tipo de força de atração intermolecular elas têm? Ligações de hidrogênio isso acontece porque eu tenho um nitrogênio ligado diretamente ao hidrogênio e esse nitrogênio tem um par de elétrons disponíveis e esse par de elétrons vai ser atraído pelos hidrogênios da outra molécula no caso desse grupo funcional que ele coloca aqui em segundo plano eu tenho o grupo das amidas na nossa amida eu tenho a carbonila ligada diretamente a um nitrogênio e esse nitrogênio pode ser substituído tanto por hidrogênios quanto por grupos carbônicos por cadeias carbônicas então a função aqui vai ser a nossa amida um exemplo aqui que nós temos é a etanamida então essa etanamida tem esse nome sistemático porque tem dois carbonos na cadeia et só a simples ligação funcional de amida carbonila ligada ao nitrogênio que tipo de força de atração intermolecular atua nessas moléculas das amidas ligações de hidrogênio também porque hidrogênio com par hidrogênio disponível para poder ser atraído por um hidrogênio e ainda tem um oxigênio aqui na carbonila que podem sofrer forças nós temos os nitrocompostos nitrometano o nitrometano tem esse nome porque ele tem um carbono na cadeia carbônica então e o grupo NO2 de nitrocomposto então o nome dele nitrometano todo o nitrocomposto então vai ter na sua cadeia carbônica essa representação estrutural do grupo NO2 ligada à cadeia qual é o tipo de força de atração intermolecular que eles experimentam dipolo dipolo então esse tipo de força já é relativamente mais intensa menos intensa que a ligação de hidrogênio mas consideravelmente maior do que no caso dos dipolos induzidos das moléculas apolares então dipolo dipolo em função da característica polar que eu tenho aqui no NO2 oxigênio bastante eletronegativo então ele tem polaridade atrai mais os elétrons perto dele assume uma carga parcial negativa gera um polo negativo na molécula então eu tenho essa molécula com polaridade tipo de força de atração dipolo dipolo ok turma olha o divertimento para vocês aqui estão vendo aqui essas atividades na página 52 estão me ouvindo aí turma sim sim alô então exercício na página 52 para vocês fazerem página 53 para fazerem também página 54 também exercício página 55 que nós temos aí que causa crise de abstinência há um texto aí explicativo a respeito de algumas drogas então heroína cocaína são drogas que contém grupos funcionais de aminas na sua na sua estrutura também amidas presentes alcalóides na verdade álcool maconha cigarro e aí vocês dão uma lida nisso aqui para vocês aprenderem um pouquinho mais a respeito e depois olha só tem essa hora do estudo que vocês já podem começar a trabalhar com ela tá hora do estudo para vocês fazerem que tem questões de vestibulares para vocês exercitarem eu capucirinho um pouco vamos ver se vocês têm acesso positivo a esse tipo de material aqui eu vou abrir aqui vocês têm acesso a esse carrocel no positivo que eu estou mostrando aqui nunca vi nunca vi também alguém 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 consegue abrir o positivo para ver eu estou abrindo já esse carrocel mais três pontinhos vê se vocês acham aí carro eu acho que vai ter que olhar pelo computador porque o celular acho que ele omite algumas funções lá o meu positivo não está abrindo no computador não tem não pronto eu não achei não está abrindo eu não achei não eu não achei então tá nesse carrocel deixa eu abrir aqui tem sim tem uma JTR oi no meu tem isso oi pode falar no meu tem achei tá depois tá você tem que clicar nos relatórios para depois aparecer então deve ter um de todos aí quer ver que ele vai abrir eu não sei me eu não sei que a minha sogra veio aqui eu não sei eu não sei eu eu não sei Oi, pessoal. Oi, está travando muito o seu áudio. Está me ouvindo? Agora sim, mas antes não dava para escutar nada. Está lá travando. Quem está aí? Estão me ouvindo aí ou não? Está ruim, né? Está vendo para me ouvir? Sim, está picotando mais nada. Olha aí a tela que eu estava falando para vocês. Conseguiram? Travou a tela do suposto de bom aqui. Travou na hora do estudo. Aí você puxou a tela. Vamos procurar aqui. Travou? Então, espera aí que eu vou tentar espelhar de novo. Vamos. 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 Aí, tá dando pra ver? Não Oi, pessoal Oi, pessoal Oi Oi Não espelhou? Não Não no meu É, o meu também não Peraí Vou tentar abrir a tela de novo Tá dando pra ver, pessoal? Ainda não No meu Ainda não Tá tudo travado Tudo travado Pera um pouquinho Só um pouco Peraí, mexerica por canto É, mexerica por canto 25 reais Nada aí, pessoal? Nada Nada Tá difícil aqui, caramba Apareceu aí ou não? Não Deixa eu ver uma coisa Tá difícil Tá difícil Tá difícil E agora? Agora Agora ficou preto Mas eu acho que vai, hein? É Nada ainda? Não, agora Agora tá só as iniciais É, só tá as iniciais Deixa eu ver uma coisa Vamos tentar de novo Foi Ah, tem vários aqui Ah, tem vários aqui Química volume 10, volume 9, volume atlática não, atlática não, volume 10, está aqui. Vê se dá para enxergar. Deu para enxergar aí? Sim. Deu. Sim. Então, eu vou abrir aqui, que tem aqui o nosso índice, e vou passar aqui para baixo em objetos educacionais. Nesses objetos educacionais, vou colocar aqui para vocês. Deve ver na cara, deve mais alterar. Objetos educacionais, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vê se ele carrega aqui. Pessoal, aqui tem uma espécie de quiz, que eu vou passar aqui adiante. E ele está falando aqui para nós aqui, mais informações sobre os alcaloides e seus efeitos. Estão lendo isso aí? Estão lendo? Sim. Muito bem. Isso aqui é um quiz, né? Então, eu queria que vocês dessem uma lida... E marcar assim que é a alternativa que vocês acham que é a correta. Então, eu vou passar aqui os alcaloides, como vocês se lembram, são aqueles compostos, né? Que tem nitrogênio em cadeia heterocíclica, né? O nitrogênio como sendo fechada. Então, o primeiro texto que tem aí diz o quê? Misterioso uso de plantas e a sabedoria na cura pela fé, né? Humanos e plantas mantêm intensa relação desde os primórdios da civilização. Muitas religiões, por exemplo, fazem e ainda fazem, né? Misterioso, né? O uso de cascas, folhas, sementes e raízes em seus cultos. Ou as prescrevem para o combate a males do corpo e da alma. O ar tem, por sua vez, alimentado as pesquisas científicas do mundo inteiro. E certas várias... São a base de medicamentos para tratar doenças que vão de um estado. É de um resfriado a quadros bem mais graves, como o câncer. Aí ele diz aí... A magia que envolve a prática popular de cura pelas plantas deve-se à presença de substâncias produzidas pelos vegetais. Muitas vezes, essenciais para sua sobrevivência na luta pela preservação da espécie. Os terpenos, algumas substâncias fenólicas e alcaloides, são as principais classes dessas substâncias produzidas pelas plantas. Muito bem. Vamos responder, então, esse quiz. Vocês que vão me dar a resposta aqui para ver se vocês conseguem acertar sobre os seus conhecimentos de alcaloides e seus derivados. Primeira pergunta, diz aí, ó. A cafeína é um composto natural classificado como alcaloide do grupo das metilxantinas, ou seja, um dos estimulantes mais conhecidos. A cafeína atua sobre o sistema nervoso central e é considerado um potente estimulante. Usada para o consumo em bebidas, na forma de infusão, é obtido da semente do café, cofia arábica, e da folha de chá preto, camélia sinensis. Justifica-se o uso da cafeína. Olha a estrutura dela. Nós observamos aqui que nessa estrutura da cafeína, vejam que eu tenho um nitrogênio e outra carbonila. Este é um grupo amida. Outro nitrogênio ligado a outra carbonila. Outro grupo amida. Eu tenho aqui esses nitrogênios ligados somente a cadeias carbônicas. Então, esses dois grupos de nitrogênio são grupos amina. E o fato de eu ter nitrogênios como heteroátomos nas cadeias, heterocíclicas, configurem, então, a classificação como um alcaloide. Vejam, então, as nossas alternativas. Falta travar essa bagaça agora. Eita, nois. Carrega, 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 carrega. Não era isso que eu queria? Vou te falar, viu? Era aí que eu vou voltar lá. Já voltou lá. Funções de nitrogênio. Muito bem. Mais informações sobre os alcaloides. Nós lemos o texto sobre os danadinhos. Vamos lá para o nosso quiz. Estava falando da cafeína. Então, vem aqui o texto, pessoal. Neste texto, vê se dá para vocês enxergarem aí. Dá para enxergar? Sim. Dá. Dá sim. Beleza, então. Então, ele fala aqui. A cafeína é um composto natural classificado como alcaloide do grupo das metilxantinas. Um dos estimulantes mais conhecidos, né? A cafeína atua sobre o sistema nervoso central e é considerada um potente estimulante usada para o consumo de bebidas na forma de infusão. E é obtida da semente do café e do chá preto. Justifica-se o seu uso. Então, como é que nós vamos justificar o uso lá da nossa cafeína, pessoal? Qual que é a alternativa aqui que seria a correta? Deixa eu ver se desce aqui. Agora já não desce mais o negócio. Eu vou te falar, viu? Isto aqui deveria descer. Ele fala aqui. Ela atua como estimulante, assim? Reduzir a ingestão de cafeína em períodos estressantes é uma atitude benéfica? O que vocês acham? Essa substância é encontrada em certas plantas e utilizada para consumir bebidas na forma de infusão. Pois a cafeína é insolúvel em água quente. Você acha que a cafeína vai ser insolúvel em água quente? Olha quantos grupos que tem polaridade aqui. A molécula é polar. Tem carbonila aqui, carbonila aqui, tem nitrogênio aqui. É solúvel em água. É uma molécula polar. Eu não consigo descer. Deixa eu tentar descer aqui. Não dá. Parece que travou aqui a minha telha. infelizmente travou aqui, pessoal. Deixa eu jogar aqui na tela. Ativar. Vou tentar reduzir. Para ver se ele sai. Não sai porque realmente travou. Vamos de novo lá. Abre de novo. Funções com nitrogênio. Como é difícil a tecnologia. Ô, meu Deus do céu. Uma lousa é muito mais prática, né? Acabou. Tem que recargar isso aqui. Vamos ver. Bom, vocês têm acesso a esse... A essa passinha aí de... De Ponsivuão. Tem várias... Vários tipos de quiz que vocês podem fazer aqui. E também alguns... Algumas atualidades, né? Que vocês podem... Estar treinando e estar trabalhando com isso, tá? Se vocês tiverem acesso aí no carrossel. Agora desceu, pessoal. E aí? Qual que é a alternativa correta? Ela atua como estimulante, assim? Se você reduzir a ingestão de cafeína em períodos estressantes, é uma atitude benéfica? Vocês estão estressados ultimamente ou não? Sim. Eu acho que é... E eu mais ainda. E eu mais ainda. Ainda fico tomando um monte de café. Será que melhora ou piora a minha situação? Acho que piora. Vocês viram aí a última. Devido ao seu alto potencial... O uso de cafeína durante competições olímpicas não é permitido? Será cafeína ergogênico? Cafeína faz com que se libere mais energia no organismo? Tem a ver com o terço isso ou não? Qual que você acha que é, pessoal? Eu acho que é a última. E aí? Eu acho que é a primeira. Primeira? Última? Última. Vamos ver? Vou colocar a primeira aqui. Correto. A cafeína é um estimulante natural encontrado em certas plantas e utilizada comumente para o consumo de bebidas. Extremamente solúvel em água. Está presente em café, chá e outras bebidas. Entre provocados pelo seu consumo, destaca o estado de alerta, tensão prolongada, sensação de bem-estar e diminuição da fadiga. É um estimulante, né? Na década de 80, com o objetivo de melhorar o desempenho atlético, esse alcalade foi incluído na lista de substâncias proibidas pelo COI. Hoje, possui dosagens permitidas para a prática de todos os esportes. É um estimulante, mas não tão poderoso assim, né? Assim, quantidades moderadas de cafeína, como é encontrada no café e outras bebidas energéticas, são consideradas um auxílio ergogênico, capaz de melhorar a capacidade física, legal, sem provocar um forte impacto na performance dos atletas. De forma geral, em períodos estressantes, é aconselhável reduzir a ingestão dessa bebida. Uma vez que, por ser estimulante, eleva o nível de estresse e pode, com isso, desencadear uma série de doenças. Então, de fato, ela tem um efeito estimulante moderado, né? Não é tão poderoso assim, a ponto de você proibir o uso lá por atletas, né? Você não vai ter uma manifestação erigogênica tão acentuada assim, né? Então, há limites aí que são mais maleáveis. Tudo bem, turma? A cafeína atua no cérebro bloqueando a ação natural de um componente químico associado ao sono, a adenosina. Para uma célula nervosa, a cafeína se parece com a adenosina e combina-se com seus receptores. No entanto, ela não diminui a atividade de uma forma. Então, ao invés de diminuir a atividade por causa do nível de adenosina, as células aumentam sua atividade, fazendo com que os vasos sanguíneos do cérebro se contraiam, uma vez que a cafeína bloqueia a capacidade da adenosina de dilatá-los. Com a cafeína bloqueando a adenosina, aumenta a excitação dos neurônios, induzindo a hipófise a liberar hormônios que ordenam considerado um hormônio de alerta. Inferno a cafeína e alguns medicamentos contra a dor de cabeça é. O que ela faz, então, pessoal? Ela vai contrair os vasos sanguíneos do cérebro, diminuindo a compressão sobre as terminações nervosas, aumentar a produção de adrenalina, proporcionando uma sensação de analgesia, aumentar os níveis de adenosina, diminuindo a atividade das células nervosas do cérebro, a hipófise a liberar hormônios, estimulando a produção de adrenalina, ou aumentar os níveis de adenosina, diminuindo a atividade das células nervosas do cérebro. Então, qual delas que eu assinaria aqui? Desce mais um pouquinho para ver as outras alternativas. Vai. Será que é... Qual é vasodilatadora? Você toma um comprimento de medicamento para dor de cabeça, lá? E muitos desses medicamentos têm na sua composição cafeína. Sei lá, dor flex, dor... Medicamentos analgésicos também têm na sua composição a cafeína. Quer que volta no texto, pessoal? Sim. Então, voltando lá no texto... A cafeína atua no cérebro bloqueando a ação natural de um componente químico associado ao sono, a adenosina. A cafeína, então, se parece com a adenosina e se combina com seus receptores. Mas ela não diminui a atividade das células da mesma forma. Ao invés de diminuir a atividade, por causa do nível da adenosina, as células aumentam sua atividade, fazendo com que os vasos sanguíneos do cérebro se contraiam. Uma vez que a cafeína bloqueia a capacidade da adenosina. Uma vez que a cafeína bloqueia a capacidade da adenosina de dilatá-los. A cafeína é vasoconstritora. Ela contrai os vasos. O que causa a dor de cabeça? De uma forma geral, assim, claro. Se não é uma patologia, assim, mais grave. Quando seus vasos sanguíneos começam a comprimir os nervos, as terminações nervosas, será? Está mais associado ao texto isso? A cafeína bloqueando a adenosina aumenta a excitação dos neurônios. Induzindo a hipófise a liberar hormônios que ordenam as supra-renais que produzam adrenalina, considerado o hormônio do alerta. Então, você fica ligado. Porque você está com uma maior descarga de adrenalina no sangue. O seu organismo, com adrenalina, faz o que com os vasos sanguíneos? Contrai mais ainda. É por isso que, muitas vezes, você sente aquele frio na barriga quando sente medo ou está em alerta. Todo sangue está sendo jogado para os seus membros, para você ter a reação de fuga ou de combate, né? E aí, turma, qual delas? Eu acho que é a D, induzir a hipófise. Será que é a D? Quer que eu assinale a D aqui? O que vocês acham? Eu acho que é a letra B. B de bola. B de bola? E aí, foi o B ou D? Sim, é isso que manda. B ou D? Veja que a pergunta é... Você quer diminuir a dor de cabeça. Diminuir a dor de cabeça. Para diminuir a dor de cabeça? B, para ter sensação analgésia. Será que é a cafeína que dá a sensação de analgesia? Ou será que é outro princípio ativo? Vou colocar a B, então. Pode ser? Tá. Pode, pode. Sim! A cafeína atua como um vasoconstritor, ou seja, reduz o diâmetro dos vasos sanguíneos e por isso pode atuar amenizando a dor de cabeça, cefaleia. Há estudos que comprovam o prolongamento da ação analgésica pela ação conhecida da cafeína e de analgésicos, como o paracetamol. Então... Aqui, pessoal, tem... deixa eu voltar lá, para ver se a gente... Ixi, vai tirar do... Vai tirar do quiz. A gente vai ter que voltar para esse quiz. Bom, aqui tem uma série de materiais que vocês podem estar acessando, né, com vários resumos, com várias aplicações, que são bastante interessantes. Eu achei legal mostrar para vocês, já que vocês têm acesso aí no Positivo ON. Então, explorem esse material aí, pessoal. Tem bastante coisa boa ali para vocês lerem, para vocês estudarem, para vocês fazerem testes, tá? Lá na parte de carrossel, lá do Positivo ON. Tudo bem, turma? Eu não tenho mais tempo, acho que vocês vão ter outra aula agora. E queria pedir para vocês aí, fazer uma corrente aí de força, de pensamento positivo aí, de fé lá para o Marquinhos, lá, junto à Adriana, para que ele melhore logo aí. A gente consiga aí ficar tranquilo aí com toda essa situação. Beleza, turma? Beleza. Beleza. Tá, jóia, então. Olha só. E fica esses exercícios para vocês fazerem aí. Na sexta-feira a gente retoma aí para corrigi-los, tá? Aí manda naquela... manda no Positivo ON ou não manda? A hora de estudo, você diz? É, essa parte aqui das atividades da apostila que você passou agora, as páginas, manda... Manda, manda, manda. Você pode tirar foto e mandar tudo naquele arquivo lá de exercícios da apostila. Ah, tá bom, então. A hora do estudo não é para agora, para a próxima aula. Não, não. Pode ir fazendo com calma, porque tem bastante exercício ali, né? Tá bom. Beleza, turma? Beleza. Gente, um abração, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tchau. Tchau, Jota. Tchau, gente. Tchau, abração. Tchau, tchau.